A minha primeira oportunidade para entrar nos Fordowin foi na DreamMack Valencia 2015, com a ambição de ser o melhor e melhorar como jogador. Porque ser Fordowin é ganhar. Parabéns, Fordowin. É um teclado que eu gosto bastante e uso. E estás assim no meio de uma teamfight, por exemplo, a jogar League of Legends, de repente olhas para o tapete e ficas assim, pronto, está bom. Eu juntei-me a Fordowin para que ela se tenha a possibilidade de ser a melhor equipa nacional. Pois ser Fordowin é ser o melhor. De parte do melhor jogador nacional, parabéns, Fordowin. É importante ter o apoio dos colegas, da Multigaming, da gente, e depois de desistir de outras pessoas, não se tivessem lá nenhum aposicionado. Estou a espera de que da próxima vez que eu venha aqui haja uma disputa ainda mais rinhida, mais pessoas com mais experiência, uma disputa muito melhor do que agora. Não me está a gravar, para não? Eu testo os Kik, meu. E quero, opa, que s*** os Kik. Nós vamos ganhar isso. Estou no Fordowin há três anos, fiquei aqui com o Eveli, cresci como jogador, e fui à maior parte dos torneios. Ser Fordowin é construir um legado. Parabéns, Fordowin. É a submarca dedicada ao gaming, portanto, a vocês gamers. Gostei muito da construção, para jogar fichas no máximo. Talvez seja mais agradável não ter que mexer tanto o braço. Apostei na Fordowin porque aqui consegui evoluir como jogador e como pessoa. Parabéns à Fordowin. O que é que vamos poder esperar? Vamos poder esperar? Bem, a Blizzard começou a apostar agora num novo tipo de mercado. A Fordowin, tal como eu, é ambiciosa. Eu vim para a Fordowin com a ambição de vencer. Parabéns, Fordowin. Trouxemos 150 participantes em termos de LAN. O FRAG, comédio, o Ford e o especial e é tudo o que precisas. O objetivo era passar dos grupos. Já estou rouco. Dei por mim, estamos no final. Ao longo dos anos, passaram por mim muitos jogadores. A única coisa que não mudou foi a melhor organização. Parabéns, Fordowin. Ficamos em primeiro lugar. Qual é a dúvida? Pronto. Bom, tivemos uma derrota estratégica. Existem duas equipas candidatas ao título e que ficámos no mesmo grupo. Muito sinceramente, para quem não acreditar, perdemos o propósito. E eu corto este dedo se perder contra os Kik. Está aqui feita a promessa. Vamos dar 2-0 aos Kik. Parabéns à FTW pelo quarto aniversário. Parabéns também pelo trabalho que têm desenvolvido com os nossos jovens. Continuem com este bom trabalho, levando o nome FTW e o nome Portugal além fronteiras. Ainda antes do terminado ano, podemos adiantar que superámos os 4 milhões de visitantes únicos no pessoal das nossas plataformas e distribuímos mais de 75 mil euros através do projeto Streamers. 4 anos como presidente da Fordowin e Sports Club. 4 anos construídos por mim e por todos aqueles que fizeram e fazem parte da Fordowin e aqueles que farão. Somos e seremos sempre os melhores, nem que sejam as melhores pessoas, no gaming em Portugal. Obrigado a todos. Parabéns, Fordowin. Parabéns, Fordowin. Parabéns, Fordowin. Parabéns, Fordowin.